Salve, salve galera, eu sou o Cauê Parra, um futuro de paraquedismo aqui da escola Queda Livre. Vamos ver a minha próxima vítima aqui, a Ingrid, que veio aqui pra Boitu, vai se jogar hoje. Agora tá meio nublado, mas lá em cima o céu tá azulzão. Daqui a pouco você vai conhecer lá o meu escritório. E aí, beleza Ingrid? Tô com aqui, dá uma voltinha aí. Aê, show de bola. Quem que veio com você aí Ingrid? Apresenta todo mundo aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê galera, quem que é amigo da Ingrid aí? Aê, os brother aqui. As meninas ali também. Beleza. Aê! 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 O que é que é que é o pessoal? Olha o braço ali, olha o braço ali Ae, olha aqui, olha Ae, olha o braço ali Ae, pessoal Manda aqui, ó, rock and roll aqui todo mundo, juta aí, juta aí, juta aí Aê, virado Valeu, galera Valeu, valeu Valeu